Eu achava que o nosso amor Era puro, sincero e sem fim Não é fácil, não é nada fácil Ver meu sonho terminar assim Ela disse que até os meus beijos Me causavam imensa ira Francamente ela me confessou Que até o seu choro na hora do amor Em meus braços era só mentira E depois de ter me falado tantos desafors Bateu forte a porta e saiu em choro Numa crise daquelas que destrói Mas pensei comigo assim que passar Essa fase bandida Como sempre fez em outras recaídas Ela volta e o nosso amor Reconstrói Mas me enganei, dessa vez me enganei Completamente amanhã Faz um ano que ela está ausente Faz um ano amanhã Que a solidão me dó Mas me enganei, dessa vez me enganei Completamente amanhã Faz um ano que ela está ausente Faz um ano amanhã Que a solidão me dó E depois de ter me falado tantos desafors Bateu forte a porta e saiu em choro Numa crise daquelas que destrói Mas pensei comigo assim que passar Essa fase bandida Como sempre fez em outras recaídas Ela volta e saiu em choro Ela volta e o nosso amor Reconstrói Mas me enganei, dessa vez me enganei Completamente amanhã Faz um ano que ela está ausente Faz um ano amanhã Que a solidão me dó 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 Mas me enganei, dessa vez me enganei Completamente amanhã Completamente amanhã Faz um ano que ela está ausente Faz um ano amanhã Que a solidão me dó Que a solidão me dó Que a solidão me dó